Não é segredo para ninguém que o baiano está em uma preparação para subir no fisiculturismo e ele está se doando ao máximo, está se dedicando, está treinando para que saia de lá campeão. E vejo que vocês me cobram bastante para estar gravando a competição do baiano, não só a preparação, mas o resultado final. Porém, galera, existem alguns fatores que colaboram para que isso não aconteça. Galera, eu estou gravando esse vídeo porque tem uma possibilidade para isso acontecer, de eu ir lá em Brasília e gravar a competição do baiano e trazer tudo isso ao vivo para vocês, galera. Porém, eu quero que vocês vejam esse vídeo até o final, galera. Presta bastante atenção que eu vou estar falando algumas coisas que eu nunca falei aqui no canal, inclusive eu nem queria estar trazendo esse vídeo, porém foi a única opção que eu vi. Então, galera, eu espero que vocês vejam esse vídeo até o final, tenta compreender o meu lado também. E é isso, galera, só bora. Mano, não adianta você estar vindo aqui me gravar na preparação e na hora do show você perder o show. É a mesma coisa de você comprar o ingresso de Gustavo Lima e perder o horário ficar dormindo. Pois é, galera, eu preciso de me organizar para eu poder ir, porque igual eu falei para o baiano, para eu ir lá para Brasília, poder gravar a competição dele, cara, nada, nada, a gente vai gastar uns três dias. E querendo ou não, nós vai de ônibus, né, baiano? E essa questão de ir de ônibus tem a questão da passagem também, né, para a gente ir e voltar. Eu tenho que me organizar, tenho que ver o final de semana que vai ser, se eu não vou trabalhar. E aí a gente organiza e aí a gente vai, porque igual eu sempre falei, cara, gravar a competição do baiano ia ser top demais, né, mano? Porque, tipo assim, a gente grava sempre a preparação, porém a competição não. Mas, galera, eu vou me organizar, vou ver o dia certinho, que vai ser dia 22, né? É, dia 22, porque se não erra não. Entendeu? Eu vou ver aí, eu vou fazer esforço de, na vez do dia, nós conseguimos organizar, galera, e gravar pela primeira vez aí a competição do baiano, né? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para fazer isso, isso vai ser seu futuro. Meu futuro é o teu futuro. Você tem o seu trabalho para se manter, mas esse trabalho é o que vai fazer sucesso na vida. Então, assim, você tem que focar no seu trabalho que você ganha por mês e focar no seu cliente, que é o canal, né? Mas é isso aí, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acham de eu estar indo lá em Brasília e, né, prestigiar aí o grande dia do baiano, o Cailão Fontenelle. Como vocês viram aí no vídeo, galera, eu estava trocando uma ideia com o baiano de nós sair aqui de Goiânia e ir para Brasília de ônibus. Porém, para ir de ônibus com ele, deveria ir só eu, porque o baiano vai dormir na casa dos amigos dele, galera. Eu nem sei se tem espaço para ele, quem dirá para mim. E como eu moro, mas a minha noiva, não tem como eu sair daqui e ir para a Goiânia, ficar lá uns três dias e deixar ela aqui só. Não tem como. Então, a única possibilidade de eu ir seria com ela. Então, com ele, já não tem como. Então, qual seria a outra opção de eu estar indo para lá, né, para Brasília? Seria de moto, com a minha 150. Porém, galera, existem alguns gastos que não tem como eu fazer atualmente. Então, qual seria esses gastos, galera? Beleza, vamos lá, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. A competição vai ser dia 22, que vai estar dando num sábado. Eu vou estar saindo aqui numa sexta-feira. Vou estar indo para lá. Se eu for ficar de sexta para sábado e de sábado para domingo, para eu poder vir no domingo cedo, só aí vai ter o gasto, querendo ou não, do hotel. Porque lá eu não conheço ninguém e não tem aonde eu ficar. E, querendo ou não, galera, o hotel não está tão barato. Nada, nada. Eu creio que o hotel deve estar uns cento e pouco, duzentos reais para lá. Beleza. Para mim poder presenciar lá a competição do baiano, tem a questão do backstage, galera. O backstage, no começo, eu lembro que era muito mais em conta. O backstage era cem, cento e cinquenta reais no máximo. Hoje em dia, para você ficar com o atleta, lá quando ele está se preparando para subir nos palcos, galera, está em média de trezentos, trezentos e cinquenta reais. Está caro pra caramba. Então, galera, para mim poder entrar, poder estar gravando ele, vai ter que ter esse gasto, fora o gasto dos hotel, para mim poder estar ficando. E isso sem contar o restante, galera. Porque eu vou estar mais a minha noiva. Então, tudo que eu for fazer vai ser em dobro, que eu vou estar gastando junto com ela. É por isso que acaba ficando muito inviável de eu estar indo para lá. Para poder presenciar a competição dele e por aí vai. Porém, galera, estou gravando esse vídeo que o objetivo principal dele é o seguinte. Porque, às vezes, tem pessoas que acompanham o canal que querem ver muito que isso aconteça, querem ver os vídeos aqui no canal. E, muitas das vezes, querem ajudar financeiramente para que isso aconteça. Então, galera, eu estou fazendo aqui uma vaquinha em prol desse evento, que vai ser dia 22 agora, daqui duas semanas. E, se tudo der certo, galera, eu vou estar deixando o meu Pix aqui para vocês. Para pessoas que quiserem ajudar, galera, quiserem fortalecer para que isso aconteça. Pode ser até em prol de um patrocínio. Vou patrocinar para que esse evento aconteça. Vou estar fazendo o meu Pix. Se puder estar divulgando a minha loja de suplementos, a minha empresa. Galera, pode mandar. Eu vou estar deixando o meu Pix aqui. E, qualquer dúvida também, galera, entre em contato no Instagram. Entre em contato lá, galera. E vamos fazer que isso aconteça, galera. Que eu vá lá, grave todo o processo da competição do Baiano, galera. E isso vai ser massa demais aqui no canal, galera. Então, é isso. Eu creio que é uma das possibilidades para que isso aconteça. Então, se vocês, galera, quiserem ajudar com qualquer quantidade também, ajuda. Entendeu? Manda uma mensagem para mim, entendeu? Que eu vou estar gravando um vídeo. Eu vou estar agradecendo todos vocês, galera. E é isso. Quem puder ajudar com mais também, ajuda. Vai de vocês, do coração de vocês, galera. Então, isso aqui é um vídeo. Eu nunca fiz um vídeo, galera, aqui no canal, em relação a isso. Eu estou fazendo o mesmo. Porque foi a única opção que eu vi, né? Para que isso aconteça. Porque, querendo ou não, existe muitos gastos, galera. Igual eu falei. Só para eu poder entrar lá no campeonato, lá, né? Para poder, no backstage, para estar gravando o Baiano. Pô, vai ser uns 300 reais. Isso eu estou jogando baixo. Porque, hoje em dia, está 300, 350, até a média. Entendeu? Eu creio que não passa disso e também não fica abaixo disso. E é isso, galera. E fora todo o trâmite, né? Para mim poder ir e voltar. A questão de gastos, igual eu te falei, de hotel. E por aí vai, galera. Então, é isso aí. Se tudo der certo, eu trago um novo vídeo para vocês aqui, galera. Falando que deu certo. E é isso, galera. Então, quem puder estar ajudando, vou estar deixando o meu pix aí. Vou estar deixando a descrição também. E é nóis, galera. E sempre deixe comentários, galera. As ideias de vídeo que eu possa estar trazendo para vocês. Que, de vez em quando, eu trago algum vídeo aqui para o canal. Que surge de vocês. Ideias que vocês deixem aí nos comentários. Eu dou uma olhadinha. Pô, velho. Não pensava nisso. Pô, vou trazer para a galera lá. Então, é isso, galera. Então, até a próxima, galera. É nóis. Tchau, tchau.